então vamos que vamos jogar esse jogo aqui que eu nunca joguei eu nunca assisti vídeo dele é que nem caviar nunca vi nem comi só ouço falar bem isso mesmo tá tudo em inglês aqui não sai-se cartul stoker 30 anos não sei o que não sei o que é lá workshop ok bom nem vi aqui os controles né vou ver no jogo ok já começamos aqui ó legal tá tudo inglês como é que eu vou entender esse negócio aqui que tá pingando aqui olha só a referência de vários desenhos antigos é o cuphead sem a cabeça aqui ou mic sem a cabeça né vamos lá então o que que é isso aqui olha várias coisas rodando aqui rodando 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 então a porta como que abre a porta o e de interatividade o shift é para correr eu acho a a shift corre um pouquinho lá que que é isso um painel de desenho que isso olha só tamanho real aqui esse que é o bend não sei ah tá rodando um filme aqui atrás de mim aqui ó cadê o filme acho que quebrou aqui ó parou opa desliguei o filme vou ligar de novo aí ah legal não passa nada bom vamos lá parece que eu tô numa sala de sei lá mano uma sala interativa de cinema onde que os caras produzem aqui os desenhos né desenha coisa e tal beleza vamos lá eu saí daqui certo eu saí da saída olha só eu saí da saída vamos explorar aqui nossa tem ela para tudo quanto é lado ela ou ele sei lá olha o que que tá escrito ali dreams come true sei lá sei que dreams é sei lá sono dormir alguma coisa relacionada a isso será que tá escrito ali nunca durma meu deus que que esse negócio pingando aqui essa tinta aqui não sei tem uma porta aqui vamos lá e essa porta trancada beleza vamos lá em frente não sei o que eu vou encontrar opa tem uma luz aqui debaixo dessa porta olha tem música lá tô ouvindo vamos abrir também tá fechada e essa outra porta e tá fechado vamos em frente então nossa quantos corredores aqui velho tô ficando perdido já e agora em que machine seria a máquina eu acho que é isso que susto velho essa voz aqui que susto velho caramba da make machine novo objetivo turn on the machine quer dizer ligar? a máquina é isso? vamos lá então que que é isso? ink a máquina ink ai que susto mano ela tá aqui ó sei lá ele tem que ligar a máquina vamos ver como é que liga a máquina então mano que que é isso? gravador voice of words friends tô entendendo tudo aham aham entendi tudo tchau gravador vou ter uma porta aqui ó nossa consegui abrir o que que tem aqui dentro? ó umas latas aqui ó que que é bacon sopa? sopa de bacon lá ó bacon salp vamos pegar aqui a sopa de bacon então mano se a gente tiver com fome a gente come eita que isso? meu deus alguma porta bateu aqui e fechou aqui véi será que a porta é onde que eu tava aqui dentro? não essa aqui não nossa nossa esse lugar aqui parece tão iguais né que eu tô perdido aqui véi bom vamos lá opa apagou a luz aqui dentro tem alguém ali dentro véi nossa você já consigo ver quem tá lá dentro? nossa agora abriu essa porta essa porta tava fechada apagou a luz agora eu consigo entrar beleza vamos ver o que tem lá oi oi tem alguém aí? é não tem ninguém aqui deixa eu ligar o rádio aqui até que essa música é legalzinha não é uma música assustadora né? deixa eu pegar a sopa aqui beleza nossa toda vez que eu vejo esse desenho aqui eu fico com medo véi de repente eu viro aqui ó o corredor aqui eu dou de cara mano opa tem luz lá hein o que que tem aqui? aqui é onde que eu entrei e peguei a sopa opa tem mais uma sopa aqui esqueci de ver aí comi apesar eu sou o que? por enquanto eu só tô vendo a visão aqui mas eu sou o que? que susto de novo mano esse bichinho aí em tamanho real hein beleza aqui eu também já passei deixa eu abrir essa porta não tem nada hum legal é um cinema é um cinema parece um cinema Leere Devil Darling deve ser alguma coisa de pequeno sei lá demônio? Devil é demônio né? demônio capeta sei lá bom não tem nenhum item ixi a cadeira a cadeira mexeu aqui mano aí eu consigo mexer com ela vai cadeira vai cadeira vai cadeira vai cadeira nossa eu subi em cima da cadeira aqui velho beleza tem nada aqui? ok nossa o que que é aquilo na parede velho? aqui eu não vim ainda nossa que susto velho que que é um desenho? nossa nossa mataram o pateta velho parece o pateta poxa mataram o pateta mano nossa mataram o pateta eu acho que mataram né nossa aí tá morto meu deus é o sangue preto dele? shopping songs poxa coitado dele olha morreu oi 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 todas as portas que eu abro elas ficam abertas claro né? se eu abro fica aberta né? mas tipo elas não fecham então fica fácil pra mim descobrir qual porta eu já entrei e qual não opa aqui é um lugar novo hein? tava bem escondido oi oi que susto velho para de falar comigo em inglês rapaz caramba de repente vem uma voz ali em oi oi opa vamos ver se a porta abre agora oi Que susto, véi. Só saiu da porta aqui, ó. Ó lá. Só cabecinha pra fora. Hum, agora faz sentido. Ó, eu peguei a chave de boca. Peguei o livro. Peguei o pelúcia. Tá faltando a nota musical. Esse daqui eu peguei também. Então tá faltando a nota musical. Essa engrenagem aqui. Só. Esse aqui eu já peguei. Chave de boca. O livro. O pelucinha lá. E esse tinteiro aqui, né. Falta a nota musical. E a engrenagem. Aonde que estão eles agora? Hum. Hum. Tem que colocar cada item aqui em cima. Ok. Ok. Boa. Aí. Pronto. E agora? Pronto. Restore o Ink Pressuri. Acho que é isso aqui. Não. O Ink Pressuri é aquela máquina lá. Bom. Então eu coloquei todos os itens aqui, ó. Que eu coletei, né. Beleza Agora eu tenho que voltar naquela máquina Cadê a máquina? Cadê a máquina? Opa! Sai daqui, bicho doido Fica aparecendo só a cabecinha E sai correndo Que isso? Olha lá, fica só aqui Opa! Ih, ligou o negócio aqui Olha lá Aham, e agora? Ah, aqui, ó Inque Pressure aqui, ó Vamos lá, então Vixe! 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 Tá caindo tinta aqui Meu Deus! A máquina tá soltando essa tinta preta Vixe, vai inundar ali Olha lá, tá saindo daqui, ó De cima Do cano aqui, ó Da tubulação aqui, ó Tinta preta Ixi, esparramou tinta pra tudo quanto é lado aqui Beleza Comprei seu objetivo Essas portas continuam fechadas Agora deixa eu vou Opa! 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 Tô ouvindo aqui, ó Olha lá Tem alguma coisa dentro daquele cano ali, mano Nossa O cano tá se movendo aqui, velho Ah, agora é a alavanca aqui, ó Beleza Hunning E agora? O que que acontece? Eu acho que agora tá bombando, né? Essa tinta aqui Antes tava caindo aqui Ok, e agora? Deixa eu ver De que diferente aconteceu por aqui, velho Alguma coisa de diferente aconteceu Meu Deus, velho O que que é isso? É o mal andando pelos encanamentos do castelo Só falta Esse barulho vem do desencanamento, velho Ó o barulho Será que eu tenho que seguir esse barulho? Esse barulho aparentemente vem de dentro dessa porta Só que ela está fechada Deixa eu ir pela lateral dela aqui Ah Ai Meu Deus Que isso? Eu tenho que ir pra saída Vai, corre Qual que corre? Cadê o botão de correr? Onde que é a saída? Onde que é a saída, velho? Tá ficando tudo preto Tudo escuro Cadê a saída? A saída A saída Mano, caí, velho Meu Deus Onde que eu tô? Nossa Nossa Que susto, velho Nossa Nossa Nossa, tá enchendo de tinta aqui Olha lá, tem um item piscando ali, ó Eu tenho que fechar Fecha Um machado Acho que eu consigo quebrar Crião de outra parte Novo objetivo Decrytor Laiditas Ah, agora eu tô com o machado Beleza Quebra essas madeiras Cortar essas madeiras Olha aí Consigo passar agora Sai madeira Aí Beleza Consigo passar agora Só Machadinha aqui Nas cadeiras Nas cadeiras Não, nas madeiras O que será que tem Atrás dessa porta? Meu Deus Que que é isso, velho? Olha só o que tem aqui Meu Olha, tem dois Dois caixões, isso mesmo? Mano, tá tremendo tudo aqui, velho Olha só aqui, ó Onde faz o Sei lá, ó O ritual satânico? Ai Que isso Cadeira de roda Mano Morri Handicapter Velho Acabou? Caramba, mano Que susto, velho Nossa Eu acho que eu morri Não é possível Bom Se eu morri ou não Eu só vou saber aí, né Se esse jogo Se esse jogo aqui tiver Outras missões Ou Eu acho que tem Uma continuação dele, né Mas, enfim Eu acho que é o fim do jogo, né É o fim dessa parte Vamos dizer assim Mas, tá aí Bend And The Ink Machine Tá aí Beleza? Isso aí Vamos ver os créditos finais Aqui, ó Hum Eu acho da hora Esses cartazes Assim, ó Antigo Esses banners antigos E é isso aí Eu acho que isso Foi o jogo, né Caramba, mano Levei uns Três sustos Bem sérios Mesmo, cara Bem Bem assustador Mesmo que Eu assustei, velho Sem brincadeira Aquela parte lá Que eu tive que correr Lá, mano Pra saída Depois que eu completei Lá Todos os itens Lá Coletei, né Foi Foi complicado O bagulho, mano Bom, então é isso aí Vou encerrar Por aqui Beleza? Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa aqui E é isso aí, então Pronto Finalizou aqui O jogo, né Eu acho que tem como Não sei se tem como Selecionar outros itens aqui Depois eu vou dar uma olhada aqui Bom, então é isso aí No mais Fico por aqui E eu Já Fui Valeu E falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri